Boa tarde galera Que mal lhe fez O meu povo humilde da colina Que mora lá em cima Vivendo uma vida de cão Abandonado Covardemente injustiçado E você ainda diz Que lá só mora ladrão É que você Mora no asfalto com mordomia Marrajai com toda regalia Que aquele dinheiro pode dar Até a lei Que foi feita para todos Quando chega lá no morro Aí a coisa fica feia Dá um pau no favelado E depois mete na cadeia Dá um pau no favelado E depois mete na cadeia É isso aí Um abraço no Butchino Valerrael Calma Calma Vai Pood Kurt Hoje Hoje J Straisk Hoje 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 out Não.